Fala galerinha, hoje estou aqui com mais um vídeo e dessa vez eu vim trazer Tom Amigos Desta vez, esse jogo está no link da descrição, tá? E dessa vez eu vou mostrar como desbloquear todos os personagens só num dia, sem hack Vamos começar a entrar, né? Você... sabe o que você tem que fazer? Você... você vai em configurações... você vai em sistemas... que é esse daqui, ó... peraí... Aqui... você entra... depois você vai em data e hora... que é esse daqui... Peraí, só vou arrumar uma coisa... é... deixar a escova aqui... Então... nós vamos em data e hora... depois... vocês vão em definir data... definir data... depois você pode colocar a data... Pô no 12... Aí... toda vez que você sai do teu amigo e trocar a data... vai dar uma coisa bem boa... Prontinho... 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 Então, uma vez o menino faz uma pediginha de um velho, e se ele for, e se ele for, ele não quer me embarcar. Uhuu, oh! E aí, eu vou prosseguir. E aí eu vou prosseguir, que é a sala de aula, tá? Tá refora? Quase um menino. Eu vou prosseguir se calando. Eu sou o nome da Jini, não sou? Rabal! Calando? Calando! Aquei, vamos a dançar... Não sei se isso é que a nova luceana... Mas mas eu não vou só ao trabalho. A gente vai assistir a novela e não chega a ver. Aí, a novela, a gente vai ficar muito sanguínea, papai. A gente vai ficar com uma aranha aqui. E o nome da aranha era do lindo. Eu não sei se eu ia ler dessa novela dessa aranha. Era uma novela de criança, eu assisti. Aí, eu tô aqui pra mim. Mas eu tô aqui pra casa. Tadinho. Tadinho. Então, vai ser desse jeito, tá galera? Se você quiser mais coisas, você pode fazer, tá bom? Se inscreve no canal para ajudar, ok? Se você gostar do vídeo, espero que vocês gostem. E deixa o like e se inscreve para ajudar. Vou deixar o like e se inscreve no canal! Eu sou o galã, tudo? Então, eu vou para o meu aranha, lá na minha boca. Aqui, eu vou para o meu aranha. Ai, vai pedir ao meu aranha. Eu vou para a minha boca. Eu sou um alanço, não vou para a minha boca. Vai pôr a minha boca... Eu sou igual a minha, mas eu vou para a minha boca. Tchau. 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 Então galera, se vocês gostaram do vídeo, se inscrevam no canal e ativem o sininho, ok? E fui!